Fala investidor, tudo bem com você? Aqui é o Jimmy e hoje nós vamos tratar sobre o assunto que eu gostaria de ter aprendido quando eu comecei a operar opções que é como a volatilidade implícita interfere nas operações. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal porque toda semana a gente tem vídeo novo sobre investimento e opções. Antes da gente começar, ajude o canal a crescer, clique em gostei e deixe um comentário. Primeiro, nós vamos explicar o que é a volatilidade implícita, depois o porquê que é importante e fica até o final do vídeo que eu vou te mostrar aonde você vai entrar de maneira gratuita e fácil que você vai conseguir consultar a volatilidade implícita das suas opções. Em diversas áreas nós usamos a volatilidade e de modo geral é quão fácil algo se move. Existe a volatilidade de uma temperatura, é quão fácil ela chega em temperaturas altas e baixas. No caso de preço, é a mesma coisa, o quão fácil o preço se move, tanto para cima quanto para baixo. Para o nosso caso, a volatilidade implícita é uma tentativa matemática do mercado calcular a incerteza quanto ao preço da ação. É como o mercado financeiro tenta medir grandes oscilações de preço no ativo, tanto seja para cima, tanto para baixo. Nas opções, existe um modelo matemático que é usado para calcular essa volatilidade. É o chamado Black in Schools. Nós não precisamos saber calcular esses valores, porque existem ferramentas para calcular para a gente, que vai facilitar a gente analisar essas opções com relação a essa volatilidade. Por que é importante a gente entender essa ideia de volatilidade implícita? Porque ela altera o preço das opções. Quanto maior a volatilidade implícita, maior o preço das opções. E a partir daí, isso vai definir qual a estratégia que a gente tem que montar para aproveitar a variação de volatilidade. Um exemplo é que em épocas de crise, existe um aumento muito grande da volatilidade. Isso causa uma explosão no preço das opções. No caso dessa crise de 2020, teve opções que multiplicou o preço por 500. Isso, o valor que a pessoa tinha comprado na opção, multiplicou por 500. Isso, um dos motivos grandes, foi o aumento rápido e forte da volatilidade implícita. E geralmente, logo após uma crise que teve esse aumento grande de volatilidade, a volatilidade passa a cair de maneira gradual. Começa a reduzir de forma devagar. Então, da mesma forma que na crise, o preço das ações caem bastante, depois passam a subir devagar, a volatilidade tem um aumento muito grande, e depois ela passa a diminuir devagar. Para as nossas estratégias de opções, nós vamos usar a seguinte regra. Nós compramos volatilidade, ou seja, nós fazemos operações compradas, nós vamos comprar opções, quando a volatilidade estiver baixa. E quando a volatilidade estiver alta, nós vamos fazer opções a crédito. Isso é, a gente vai fazer operações em que a gente vende opções. No caso de baixa volatilidade, algumas operações que levam vantagem dessa situação é a compra a seco de opção, uma outra operação que se chama straddle, e uma outra operação que se chama strangle. Se você não conhece essas operações, eu vou deixar o card aqui em cima, que eu já fiz um vídeo explicando como que funciona. Já em um cenário de alta volatilidade, você vai poder fazer várias vezes alguma das operações que eu vou te mostrar agora. Porque várias vezes, como eu disse, a volatilidade costuma aumentar de uma vez, e depois diminuir de forma gradual. As operações que você pode fazer é a venda coberta de opções, também chamada de financiamento de opções, ou dividendo sintético. Se você não conhece essa operação, clica no card aqui em cima, que tem um vídeo explicando como que funciona. Outra operação que você pode fazer são as travas no crédito. As travas no crédito são a trava de alta com put, e a trava de baixa com cal. Se também você não conhece essas operações, vou deixar o card aqui em cima, que a gente já tem um vídeo explicando essa operação também. Outra operação que é a combinação de duas travas no crédito é o Irocondor. É outra operação que você pode fazer. A gente também tem vídeo no canal. Vamos deixar o card para você dar uma olhada lá, se você também não conhece. E por fim, uma outra operação muito legal é a venda de put, que você pode aproveitar para fazer ela quando a volatilidade está alta. Vou deixar de novo o card aqui em cima, porque nós também temos vídeos sobre venda de put no canal. Agora eu vou mostrar para vocês o site onde você vai conseguir olhar de maneira fácil e gratuita a volatilidade implícita da sua opção, e você vai conseguir entender qual é o valor bom para você fazer a operação de compra, de venda, de volatilidade, que eu acabei de falar. O site deixa em destaque as opções que estão mais vantajosas para fazer uma dessas operações. O site aqui é o opções.net.br, que eu já mostrei no canal. Atualmente, eu acredito que é o melhor site gratuito de opções que a gente tem aqui no Brasil. Estou na homepage do site. A gente vai usar o menu aqui superior e até o final aqui do lado direito tem volatilidade implícita. Aqui em volatilidade implícita, nós vamos em histórico de volatilidade implícita. Aqui o site vai carregar. Como que funciona essa tela? Você vai achar o ativo que você quer. Por exemplo, eu vou procurar aqui a Petrobras. Vamos procurar aqui a Petro 4. Está em ordem alfabética. Petro 4. Como que funciona essas várias informações que ele coloca na tela? O lugar que você vai ter que focar vai ser no quadradinho aqui do lado esquerdo, embaixo Petro 4. Ele vai dividir as opções se elas estão no dinheiro, fora do dinheiro ou dentro do dinheiro. Se você também não sabe o que é isso, vou deixar um card aqui que a gente explica como é que você aprende essas informações sobre opções. Aqui, ele vai mostrar para vocês a volatilidade da opção. Por exemplo, se eu for negociar uma opção ali dentro do dinheiro com strike perto da ação, vamos aqui, no dinheiro, entre menos 5% e mais 5% do preço da ação, a volatilidade está 58,9%. Tá, mas o que isso quer dizer? A gente não precisa entender se esse número é um número alto ou um número baixo. Porque logo na frente, o site já mostra para você se é um número alto ou um número baixo. Aqui ele mostra 84%. Isso significa que desde a alta histórica aqui da volatilidade, essa volatilidade aqui está no parâmetro aqui 84% da máxima. Então, acima de 80% vai ser uma volatilidade alta. Abaixo de 20% é uma volatilidade baixa. De modo geral, você vai procurar operar opções com uma volatilidade alta se ela estiver acima de 80%. Na verdade, acima de 60% já é algo que tem de vantagem. Mas, se você puder escolher, opere opções que estejam ali com um percentual acima de 80% da opção quando você estiver procurando opções com volatilidade alta. Volatilidade baixa é até 20% que são as oportunidades. Então, aqui, encontrei a Petro 4, olhei aqui do lado, geral, cal e put. Ah, eu quero fazer uma venda de put. Vamos aqui em put. Ah, eu vou negociar uma put fora do dinheiro. Vamos descer aqui. Fora do dinheiro, entre 5% e 15%, 83%. Está com a volatilidade alta. Então, essa opção seria vantajosa de vender. E a volatilidade é muito interessante porque ela interfere em todos os nossos negócios com opções. Às vezes, o preço não mexe, mas o preço da sua opção mexe. Ela pode aumentar de preço ou diminuir porque, simplesmente, a volatilidade mudou. Então, tente vender opções com volatilidade alta e comprar opções de volatilidade baixa. Se você gostou do vídeo ou simplesmente quiser ajudar o canal, clique em gostei, deixe um comentário e, se você é novo, se inscreve no canal para assistir os próximos vídeos. E lembrando que o nosso curso de investimento e opções está cá para a inscrição abaixo. Vou deixar o link para você deixar seu e-mail quando a gente abrir as inscrições, abrir as vagas, eu te aviso por e-mail. Muito obrigado por estar aqui comigo até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.